Música A diversão das férias parece estar garantida quando a garotada brinca na água. Para Isabela, esse é um dos programas favoritos do verão. Mas este ano, a brincadeira deixou uma lembrança nada agradável, a otite. Eu acordei de madrugada, porque eu estava com dor de ouvido. O verão foi de altos e baixos, né? Foi muita diversão, muita água, mas também muita dor de cabeça. Na verdade, dor de ouvido. Basta o verão chegar para os casos de otite se multiplicarem. Nessa época do ano, a incidência da doença aumenta em cerca de 70%. E a água em que todo mundo quer se refrescar na estação é justamente a grande vilã. Isso porque a água facilita a remoção da cera que protege o canal auditivo. Também pode ser fonte de contaminação. A umidade ainda favorece a proliferação de fungos e bactérias responsáveis pelas infecções de ouvido mais comuns. As otites que acontecem com maior frequência no verão são as otites externas. Provavelmente pelo excesso de exposição à água, manobras bruscas com cotonete. Geralmente a otite externa é acompanhada de muita dor, secreção no ouvido, purulenta ou não. E faz parte do tratamento uma boa limpeza do conduto auditivo e a administração de antibiótico. Dependendo da localização no ouvido, a otite pode ser externa, média ou interna. Além de dor, os sintomas incluem febre, coceira, secreção e sensação de ouvido tapado com baixa na audição. A otite interna também causa tonturas. É a famosa laberintite, mais rara. No inverno, a mais comum é otite média. E as crianças são as principais vítimas. As otites médias ocorrem mais com mudança de temperatura, tempo frio. Geralmente está relacionada com resfriados, processos virais. No caso da Gabriela, a suspeita é de que o problema tenha fundo alérgico. Ela tem tendência a produzir muita secreção no ouvido e sofreu com otite de repetição. A Gabriela teve a primeira otite aos três meses. Depois se repetiu aos cinco, aos sete e aos oito meses. Ela teve quatro otites bilaterais e então a indicação da otorrino foi a colocação dos drenos. Como é que ficava a mana quando tinha uma otite? Eu não conseguia dormir, só chorava, não conseguia mamar. É bem difícil, assim. Quando a gente optou pelo dreno e deu certo, foi um alívio. O dreno ajuda a secreção a sair e ainda oxigena o ouvido, prevenindo novas infecções. O tratamento de otite também pode ser feito com analgésicos, anti-inflamatórios, antifúngicos e antibióticos. Sempre com indicação médica. Para cuidar bem do ouvido, nada de soluções caseiras. Até o cotonete é inimigo. Pode machucar. Eu até aconselho os meus pacientes a retirarem a cera, secar o ouvido com toalha. Jamais botar o cotonete. Eu vejo muito em crianças, mãe que limpam o ouvido e causam lesões, ferimentos na parede do conduto, que é uma porta de entrada para o germe, e até pelo rompimento timpânico. Pode chegar o rompimento timpânico. Quem convive há algum tempo com dor de dente ou outro problema bucal sabe o quanto pode ser incômodo. Às vezes, só a cirurgia para resolver. O Adair ainda sofre com o formato da sua arcada depois de um acidente. Nove dentes, na verdade, eu quebrei. E até hoje foi botado numa ponte provisória e até agora está na provisória. E cada vez que eu faço uma consulta, eles me dizem que eu estou com um problema afetando a minha carreira artística, a minha garganta. Já a Lisiane precisa extrair a raiz de um dente. É uma sensibilidade que eu tenho nos dentes e tenho que fazer uma certa restauração. Eles foram atendidos em um mutirão promovido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, no centro de Porto Alegre. Profissionais da área orientaram a população em relação aos problemas bucais que podem ser corrigidos com procedimento cirúrgico. A gente está identificando nas pessoas lesões pré-cancerizáveis, orientando sobre deformidades faciais, sobre dentes inclusos, sobre necessidades cirúrgicas da boca que a pessoa possa apresentar. E assim, orientando ela a buscar o melhor atendimento com o cirurgião bucomaxilofacial. Outra orientação é prestar muita atenção nas feridas na boca que demoram a curar. Qualquer lesão em boca que dure mais de 15 dias, que não tenha cicatrização completa, essa pessoa deve procurar avaliação com o cirurgião bucomaxilofacial. Porque essa lesão pode ser uma lesão pré-cancerizável, deve ser feito um pequeno exame de biópsia, que nada mais é que retirar um fragmento para que se faça uma análise e assim proceder o tratamento correto. A sexta-feira, no Rio Grande do Sul, será de sol com aumento gradual da nebulosidade. Durante o dia, áreas de instabilidade irão avançar do oeste e do sul para o resto do estado. A chuva pode ser forte no oeste e irregular nas demais regiões gaúchas, não afetando todos os municípios. Temporais isolados não podem ser descartados. Porto Alegre terá um dia com sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 20 e 33 graus. Em Frederico Westphalen, no norte, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 31. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, a temperatura varia entre 24 e 30 graus. Enquanto gravávamos no centro de Cachoeira do Sul, dia desses, dois jovens se aproximaram oferecendo docinhos. Era a Isadora e o Samuel, vendendo para viabilizar a festa de 15 anos dela. Opa! Uma história diferente. Combino com ela e dias depois fomos na casa dela. Ela, a mãe, três irmãs e as duas sobrinhas nos recebem. Brincam dizendo que os vizinhos chamam de A Casa das Sete Mulheres. Pergunto sobre a festa, que deve acontecer em 5 de agosto. Mas a Isadora já tem até lista de convidados pronta. São 115. Quer vestido e temática do desenho A Bela e a Fera. E também dançar a valsa dos 15 anos. A festa também já está orçada. Aqui é o valor do salão, da decoração e da comida. Deu R$ 1.350. Essa é a tua meta a ser batida. Sim, eu vou tentar pagar os... Vou tentar, não vou conseguir. Eu vou pagar o salão, a decoração e a comida. Bom, para que ela faça tudo isso, ela está juntando. E cada vez que chega da rua, aqui o cofrinho dela, no improviso, mas está bonitaço. Daqui a Fera do Dia, ela junta e depois vai para o banco, onde ela está fazendo uma poupancinha, que é a poupança dos 15 anos da Isadora. E para viabilizar o sonho da festa dos 15 anos, em janeiro ela começou a produzir e vender docinhos. A mana, a Carolina e a ajuda. A linha de produção é no capricho, 50 por dia. Grande parte vendido para a vizinhança e também no centro da cidade. Foi no começo de janeiro que eu me toquei que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar a ter a festa de 15 anos. Senão não ia ser do meu jeito e do jeito que eu quero. Daí eu pensei, eu vou começar a fazer salgado também. Mas surgiu a ideia do docinho por causa das minhas colegas que já vendiam. E aí estava dando certo? Estava. Estava dando certo. É? E o teu empreendimento está dando certo? Está, e muito. É mesmo? Sim. Eu me sinto mais confiante. Parece que cada dia que eu saio vender, meu sonho está ficando mais próximo de acontecer. Luciane, a mãe, transborda de orgulho pela filha empreendedora. Ela saiu à frente porque, assim, eu disse para ela que eu não teria condições de fazer uma festa grandiosa, né? Mas ela tomou essa iniciativa e assim não me surpreendeu, como eu já te disse, né? Então, eu fico olhando para ela às vezes assim, meu Deus, quanta coragem, né? Para uma menina de 14 anos, né? Tomar iniciativas assim e eu ainda incentivo ela, depois de ela conseguir esse objetivo, não parar por aí. Para ser uma grande empreendedora daqui a mais um tempo, né? Eu vejo ela como uma grande empreendedora. Estão vendo muito orgulho nisso tudo. Muito orgulho. Tenho orgulho das minhas filhas. Quatro filhas maravilhosas. Fui muito abençoada por Deus. De ser mãe de meninas. Caroline tem 24 anos. Luana, 22. Por falta de condições financeiras, as duas irmãs mais velhas da Isadora não tiveram festa de 15 anos. Chama a Isadora para a cozinha para conversarmos mais um pouco. A irmã Caroline não sabe, mas a intenção dela é também inserir as irmãs no sonho dela. As minhas irmãs não tiveram e eu sei que elas queriam a festa. Daí eu pensei, eu também quero e quero que elas aproveitem como se fossem os 15 anos delas também. É? Aí eu pensei. Vai ser a festa das irmãs, então? Sim, vai. Amanhã ocorre o dia D de mobilização nacional para a vacinação contra o sarampo. A campanha do Ministério da Saúde, lançada na última segunda-feira, é dirigida a adolescentes e jovens de 5 a 19 anos. A ação se estende até 13 de março em todo o país. Em Porto Alegre serão 33 unidades de saúde abertas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 245 mil pessoas necessitam complementar o esquema vacinal. Em 2019, de acordo com dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Rio Grande do Sul registrou 94 casos da doença, sendo 23 pessoas na capital gaúcha. Com ação se estende até o início. Legenda Adriana Zanotto